Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E galera, muita gente tá me perguntando aí com essa Pepcoin aí subindo muito, né? Se agora é o momento de tirar o dinheiro da Shiba Inu pra colocar na Pepcoin. Se a gente colocar aqui essa Pepcoin, ela começou a dar uma explodida já tem pouco tempo, né? Ela tá dando uma valorização só hoje aí de 100%, tá subindo aí bastante aí nos últimos dias, tá? Nos últimos 10 dias ela subiu de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros pra... É, acho que manteve aí, cortou um zero ou dois zeros. E já deu aí um lucro pros seus investidores inicial aí muito grande, né? Aí muita gente agora entra nas duas falácias do mercado financeiro. A euforia e o desespero. E se a gente for pensar, quem pega na euforia, tá? Quando o mercado tá aqui assim, pode subir mais? Pode. Ou no desespero, uma meme coin assim, tá? Fica desesperado e vende a Shiba Inu no momento que a Shiba Inu tá bem interessante aí também pra compra. Pode aí tomar muito no passado, no futuro, tá? Porque tá rolando uma crise mundial aí, vários bancos americanos estão quebrando, tá? E a gente vai ver nos próximos anos aí uma ascensão muito grande aí do Bitcoin da Shiba Inu por causa do Shibarium, beleza? Que vai fazer queimas abruptas aí. E a Ethereum também que vai subir bastante, tá? E como a Shiba Inu tá no ecossistema da Ethereum, a gente vai ver aí a Shiba Inu sendo muito queimada e subindo muito por causa das transações mais baratas que vão acontecer aí por causa do Shibarium. Então, galera, pegar o desespero aí, tá? Tem que ser outro dinheiro se você quiser entrar nessa Pepcoin. Porém, é uma meme coin agora que explodiu aí tem pouco tempo, né? Ela começou a virar hype aí brutíssima nas redes sociais aí nos últimos tempos e olha como é que ela subiu forte, tá? Quem sobe muito forte, finalmente pode cair também muito forte depois, tá? Tem muito pouco tempo. Ela não passou pelo teste do tempo. Ela pode dar uma explosão e depois cair? Pode, tá? Por causa da euforia. As duas coisas que mantém o mercado financeiro e que faz o mercado financeiro funcionar é a euforia. Na hora que o mercado tá subindo desse jeito, muita gente começa a sentir aquele fomo, que é o fear of missing out, o medo de ficar fora de uma grande oportunidade. Começa a comprar, 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 comprar no topo e depois a criptomoeda cai, tá? Isso, eu posso falar com minhas próprias palavras, já aconteceu comigo e deve ter acontecido também com bastante pessoas aí de vocês. Só que tá uma movimentação bem legal, né? Que aqui a gente vê, ó, milhão, não mil, milhão, bilhão, tem 400 trilhões de tokens aí. Igual a Shiba Inu, né? Só que a capitalização de mercado aí tá em 1 bilhão de dólares já, tá? Que é bastante também. E a da Shiba Inu, se a gente vier no CoinMarketCap, a gente consegue ter Shiba Inu. A capitalização de mercado da Shiba Inu tá em 5 bilhões, beleza? Então, você pode pensar, essa Pep Coen, ela vai alcançar aí a Shiba Inu? Pode ser no futuro aí que isso aconteça, ela chegar no preço que a Shiba Inu tá agora. Porém, passar a Shiba Inu é muito difícil, porque a Shiba Inu já passou pelo teste do tempo, tá? Tem um fornecimento um pouco maior, mas tem o Shiba Inu em vários projetos que já estão sendo aí negociados há muito, muito tempo, tá? Que estão em desenvolvimento, por exemplo, o Shiba Swap, o Shiba Inu, que vai fazer uma expansão do preço aí da Shiba Inu nos próximos tempos, beleza? Então, é o momento aí de esperar. A gente já esperou bastante tempo aí. E, galera, nada acontece do dia pra noite, tá? O Shiba Inu vai demorar aí pra começar a ter resultado, porque primeiramente que ele só foi lançado na versão beta, tá? Ainda vai demorar um tempo aí pra Shiba Inu atingir nossos objetivos. Nossa meta é 3 de janeiro de 2025, que tem uma probabilidade altíssima dela chegar a 1 dólar e subir muito. E ano que vem, a gente tem que lembrar também que 2023 é o ano perfeito pra comprar coisas, porque ano que vem vai ter o halving do Bitcoin, beleza? Então, vai rolar muita visualização, muito hype ali pras criptomoedas. E, com certeza, com o Shiba Inu já chegando ali pronto em 2024, beleza? Já queimando abruptamente, sendo usado na rede da Ethereum, a Shiba Inu vai explodir muito, tá? E aqui, nesse site aqui, a opinião dessas pessoas que estão fazendo a análise é que a Shiba Inu já gerou lucros significativos pra alguns investidores. Deixou muita gente milionária e muita gente bilionária também. E algumas pessoas acreditam que o hype das moedas memes tenha diminuído. Porém, a Shiba Inu não é mais uma moeda meme por causa dos seus projetos, né? A moeda meme não tem um projeto muito específico. E ela não sai do topo das pesquisas dos Estados Unidos, beleza? Ou seja, Shiba Inu ainda tem muito o que falar. E muita gente aí tá querendo ficar milionária agora com essa PeppCoin, né? E um dos primeiros investidores Shiba Inu parece aí ter encontrado interesse. Isso é interessante, tá? Porque o investidor aí que criptou na Shiba Inu no início ganhou muita grana. Agora, ele tá colocando muita grana também nessa PeppCoin. E olhar o que esses caras que ganharam dinheiro fazem é uma boa, tá? Porém, ele já colocou aí, já deve estar um tempinho também. Já acordo com a LockChain, o investidor comprou aí 185 bilhões de Shiba Inu. Ah, ele comprou 100 mil aí em janeiro de 2021. 100 mil dólares, né? E ele teve um lucro aí de 1 milhão. Bem interessante também. Ele teve aí 10... É, ele pegou os mils por cento aí de lucro. E ele falou aí também que os shorts que elas vendem aí, essa PeppCoin também tá perdido. E o seu valor de mercado já passou aí de 1 bilhão, né? Isso levou a vários céticos aí a apostarem contra o preço dessa Pepp que esses caras aí realmente tomaram o rabo, né? Que nunca pode... Tem que esperar a euforia passar pra você quiser vender, tá? Porque pode dar um problema aí muito grande. Existe a possibilidade aí da situação de se reverter em breve aí também. E a PeppCoin dá uma guinada pra baixo. Ela não passou pelo teste do tempo. Ela não tem um projeto bem interessante. Ela tem que pegar hype de euforia pra subir e explodir. Pode acontecer? Pode, óbvio. Só que... Depois que vai ao holofote assim... Normalmente não acontece, tá? Isso é uma coisa que acontece quando tá fora do holofote. Quando tá todo mundo falando é porque a oportunidade máxima aí já passou, beleza? E agora tá todo mundo realmente falando. Mas essas crises que estão acontecendo em 2023 pode ser bizarro, tá? Tá um ano muito bom pra fazer compra, tá? Pra longo prazo, o Bitcoin e o Shiba Inu, tá? O Bitcoin vai ser brutíssimo aí também nos próximos anos. Uma reserva financeira até, tá? Que ela vai ser usada aí. Eu acredito no mundo inteiro o Bitcoin. O Bitcoin vai ser realmente uma revolução igual ela foi. É a revolução financeira aí do século XXI. Semelhante aí à revolução que a inteligência artificial tá fazendo aí no mercado, tá? Que tá movimentando geral aí. E eu fiz um vídeo falando exatamente disso, tá? Dessas quebras aí, como elas podem te afetar e como é que você pode ganhar dinheiro mesmo com cenário ruim, mesmo caindo as coisas, mesmo aí economia estando do jeito que ela tá e vai piorar muito, beleza? Banco quebrando pra tudo como é lado. Como é que você pode ganhar dinheiro com isso? Porque quebrou dois bancos aí, vocês devem ter visto há um tempo atrás. E essa semana quebrou outro banco grande dos Estados Unidos, tá? Então, eles tão tentando abafar mais uma hora isso aí. Tá chegando esse momento, vai dar uma merda muito grande e você tem que tá preparado. Então, vê o vídeo aí, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Tamo junto, esse vídeo tá acabando. Vai lá ver o vídeo que tá no link na descrição e até o próximo vídeo.